Já chegando pertinho do final do nosso programa, antes nós temos esse momento dedicado para uma mensagem especial, sempre com a reflexão que nos impulsiona a viver a nossa fé da melhor forma possível. É o quadro Palavra do Pastor, hoje com a participação mais uma vez do Vigário-Geral da nossa Arquidiocese, o Padre Tony Batista. Acompanhe. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui. Você já pensou uma coisa? Que neste chão de meu Deus, onde nós vivemos, nós passamos por dificuldades e por alegrias? Nós recebemos às vezes aplausos, mas também recebemos condenações dos outros e às vezes até injustas? Você já pensou que nós temos momentos de profundas alegrias e momentos de dores que nos fazem sangrar, que nos fazem chorar também? Pois bem, o Salmos 33 de hoje diz, do coração atribulado que Deus está perto do Senhor. Na sua dor, na sua dificuldade, no seu sofrimento, nos seus aperreios, como nós falamos aqui no Nordeste, nunca você pode se esquecer que Deus está perto de você, que Deus sente a sua dor, que Deus está na sua presença e Ele não nos abandona. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus é o único amor incapaz de nos decepcionar. Qualquer pessoa neste mundo pode nos trazer decepções. O amor de Deus jamais nos decepciona. Por isso vamos mergulhar neste amor. Ele que está perto do coração atribulado. Não tenha medo de derramar a sua alma nos pés de Deus, porque só nele nós encontramos o conforto e a ternura infinita. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde e nos ajude a bem vivermos a Semana Santa, que está bem pertinho de nós. Muito obrigado.